Fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um videão aqui, mano, de The Crew 2, pesadérrimo, e mano, ó, Richard acabou de seguir nós aí na The Live, muito obrigado, viu, Richard, lembrando você, mano, que a gente faz live todos os dias, às 15 horas da tarde, de terça a sábado, então não é todos os dias, né, de terça a sábado, às 15 horas da tarde, com o primeiro link na descrição, corre lá, viu, bestado, e já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha, mano, ontem eu não consegui postar o Fuscão, eu tava doido querendo postar esse Fuscão, desde quando saiu, só que o meu computador parou de funcionar, amigo, é isso mesmo, e a gente teve que formatar ele todo, vocês tão vendo que eu nem tenho mais o, a caixinha, mano, eu perdi tudo que tinha, tudo que tinha aqui no meu computador, então a gente abaixou tudo e tudo, e vamos então, é, brincar aqui com o nosso Fuscate, show de bola, quem tá aqui comigo é meu amigo PH, o canal dele tá na descrição, vamos tentar bater um K lá, um K no canal do Léo também, vai lá e fala que veio pelo careca, show de bola, negócio é o seguinte, vamos aqui dar uma chunada nesse negócio aqui, e carregou infinitamente, não entendi o porquê, mas tá valendo aí, se liga no Fuscão amarelinho, lindo demais, o noite virou escrito também, muito obrigado, viu, noite, tamo junto, ó, olha pra você ver como é que o bicho tá, já deu aquela sobrecarregada no jogo, pesado, porque eu não mexi nas configurações, tá dando umas lagadinhas, mas tá valendo, tá valendo, depois eu mexo com isso aí, olha só, se liga pra você ver como é que o bichão tá, bonitíssimo, e tem uma composa também que eu vou trazer pra vocês, tem vários carros novos nessa atualização, e a gente vai dar uma averiguada, show de bola, vamos aqui então, eita mano, tomara que não esteja agarrando, vamos aqui então, selecionar o nosso carangão, que é o Fuscate, vou comprar ele azul, será, ou vou comprar amarelinho? De novo azul? Não, vou comprar amarelinho, amarelinho tá bonito, velho, vamos comprar o Fuscatezinho, beleza, ó, ganhei alguma coisa ali, e gastei dinheiro, por que que não me devolve meu dinheiro então, né, mas tá valendo, vamos aqui então, e eu tô na manete hoje, rapaziada, porque o meu volante está com o volante de Fórmula 1, e aqui é meio esquisito, ó, se liga no Fuscate, Ah, Ronquim bonito, joga primeiro aí meu filho, aí ó, vou botar na câmera de dentro aqui pra nós ver, peraí, não sei nem onde é que coloca na câmera de dentro, ó véi, aqui ó, aí, vou botar aqui na câmera de dentro, Caramba, velho, se liga no Fuscate, que coisa maravilhina, eu tô sentindo uma travadinha, mano, tá travando aí galera da live, é porque, eu não sei, é a primeira vez que eu entrei no jogo aí depois de muito tempo, ó, se liga só como é que o Fuscate tá bonito, vamos fazer um top Fuscate com ele, nossa, velho, o Ronquim dele tá gostoso demais, velho, o Ronquim dele tá delicinha, tive que jogar a segunda, senão eu não subi o morro não, tá ligado, tive que jogar a segunda, senão eu subi o morro não, poucas ideias, ó, vou fazer a arrancada do Fuscate aqui, Fuscate meio que não tem freio não, viu, ó, 120, 125, 140, 150, chorando e pedindo pelo amor de Deus, 170, quero saber que barulho é esse, peraí, vamos ver gente, vamos ver aqui, é mano, eu acho que o máximo é esse aí, ó, não dá pra ir mais não, 183, 184, vamos encher o turbo aqui pra gente pegar o retão, eu já quebrei tudo, turbo, o carro nem tem turbo, vambora, 185, ó, 206, 206 foi o máximo, falei que aí pegava 200, é, ué, vamos, vamos lá rapaziada, vamos tunar a criança aqui, ver como é que ela tá, performance, nossa, vou colocar uns 280 aqui, deixar o bicho bruto, sabe, brutão, aí, ó, só o pesadão naquele jeito, deve ter alguma retinha maior aqui nesse mapa, véi, vamos lá, vai lá no, deserto sal, peraí, ah é, tem lá, véi, Las Vegas, esqueci dessa reta lá, pronto, agora o bicho tá 280, rapaziada, pesadão, vamos dar uma personalizada nele aqui, tem gente dando retorno aí, eu não sei porquê, ó, deixa eu ver se sou eu, vamo lá, parte visual, vamo mexer no capuzão, capuculinha, capuculinha, vou preservar a linha dele, xii, oi, esse, esse aqui de possuído, olha pra você ver, tá parecendo um oi de um amigo meu, rapaz, olha só, pra você ver que foda, ó, eita, nem digo o nome, nem digo o nome, ó, vamo lá, entendeu a referência, entendeu, tá melhor agora, o maio, com o retorno? tá, tá ótimo, vamo lá, rapaziada, rapaz, mas que farol do possuído, olha, farolzão possuído, aí, graças a Deus, agora eu consegui, vamo lá, rapaziada, deu um probleminha aqui, mas já consegui resolver, vamo, vamo botar uma rodita aqui, filézão, tô pensando aqui, que tipo de roda que eu coloco, nossa senhora, véi, vou colocar essa roda do aiz aqui, ó, ó, essa roda do aiz aqui, é porque é da hora, beleza, que cor, eu vou deixar dessa cor aí mesmo, ficou legal, botar um aro maior, né, pá, meu fuscão, estilo aizão, nesse tom, tá ligado, beleza, que cor aqui, isso aqui é a cor da pinça, como eu vou deixar ele, pretão, vou fazer uns bagulho muito doido aqui, só tem um retrovisor só, acho que tem dois, tem dois, aí, eu vou botar esse aqui, o clássico, tá ligado, vocês não ligam com o meu fuscate não, irmão, tem que começar a falar no landainha aí, vai ficar cabuloso, pera aí, o fuscão vai ficar bonito, rapaz, porra, que doideira, os bagulhos saindo da traseira, viado, tem uma asa muito feia aqui, meu Jesus, olha isso, olha isso, produção, olha isso, chegou na parte de trás, nossa senhora, que coisa ridícula, vou colocar aqui, aí, colocar os dois bagulhinhos saindo, negócio de aerofólio, olha aí tio, não é comigo não, tá, ó, eita, tem muito farol diferente aqui, velho, eu vou botar o farol do fuscão, né, velho, tá ligado que, ruim, esse cano de descarga aqui, mano, que viagem, meu pai celeste, como é que pode, ah, de ladinho, de ladinho, ficou mais bonitinho, meu Deus, não, vou deixar esse aqui, de ladinho, de ladinho, fica esquisito, velho, olha, mas tá, vou deixar o de ladinho, vou deixar o de ladinho, meu amigo, não caga na entrada, caga na saída, tá ligado, vamos lá, como o bicho vai ser preto, colocar o interior no vermelho, tá ligado, é, oi, interiorzão, aí, ah, senhora, por que que eu tava dando o oi, beleza, Topson, ah, não tem como colocar nenhum DVD aqui, mano, porra, que sacanagem, beleza, eu paguei 800 reais pra nada, agora vamos botar a cor, a cor do bicho, ah, moleque, se liga no ronco, pô, velho, ficou bonito, velho, ficou bem, não, mano, olha isso aqui, a traseira que tá meio esquisita, amarelão também ficou da hora, mas, velho, eu vou ter que colocar pelo menos as pinças, pera aí, colocar pelo menos as pinças, vermelha também, né, velho, aí, pra combinar com o caramba, ah, buscão preto como, estiloso, bagunçado, aí, olha, velho, como é que o bicho ficou bonito, mano, tá maluco, vamos ver, vamos lá, ui, mano, como é que esse carro tá andando, velho, não, detalhe, né, detalhe, aqui não dá pra fazer uma retinha da hora, não, aí, nossa senhora, já rasguei o bicho tudo, onde é que eu bati aqui, que eu não vi, The Grand Park, vou pegar aqui esse povo, indo embora aqui, ó, ó, que roncão bonito, velho, ai, vou morrer, engasguei com a saliva, dá pra morrer com saliva aí, tá vendo, morreu de quê, ah, tava correndo aí, engasgou o casalinho, salivando, ó, aí, vambora, deixa eu ver se tá andando aqui, aqui, vamos pra cá, vai no deserto de sal aí, o Mike, pra dar o top speed dele, não, eu quero dar, eu quero dar, ir na rua, meu Deus do céu, esse carro vira demais, mano, pois é, né, novo showdown dos street, dos street, oi, ó, como é que anda, aí, ô, velho, é porque eu tô no volante, eu tô no volante não, eu tô na manete, tá no controle, tu não tá acostumado, mas no controle não, vamos lá, vamos achar um retom aqui, aí, achou um retom, bora embora, nossa senhora, parra, você viu, mano, ele faz curva demais, mano, 320 já foi, sabe, 340, que isso, 50, enrola, não, não, o barco, eu nem vi, virou barco agora, virei barco, mana, eu nem vi quanto que ele deu não, mas o ronquinho dele, eu vou ver que eu tô, eu tô vendo a live, mas o ronquinho dele, tá maravilhoso, ué, agora eu não sei mais como é que eu saio daqui, 368, 368, 368, vamos ver se aqui eu consigo sair, ah, moleque, nossa senhora, chegou um avan escolar aqui, viado, é tua essa aqui, não, eu tô no meio da corrida aqui, caramba, mano, chegou um escolarzão aqui, pesado, viado, olha isso aqui, bora então, vamos ver se é isso tudo mesmo, eita mano, olha o escolarzão, aquela ali, eu vou tunar uma daquela ali pra mim, gostei do escolarzinho ali, não pega eu não, tá, não pega eu não, mano, ele tá fazendo muita curva isso aqui, velho, eu acho que eu fiquei de cara também, concordo que ele faz de coisa, agora eu achei um retão esquisito, ixi, a combosa sumiu, deixei falando a combosa, eu achei os equipes, mano, do The Flow, muito melhor do que os equipes do, do, do 24-3, não sei o que é isso, mano, é muito difícil controlar isso aqui na manete, mano, uma coisa, uma ideia que eu vou te dar é, bota, o teu direcional pra cima, e aí tu vai controlando, bem de boinha, sabe, vai virando ele tranquilinho, como se tivesse na moto se abaixando, sabe, em mim, puta senhora, que bicho doido, vou frear aqui no crawl, eita viado, sai do frente, sai do meio, mano, eu gostei dele demais, pegou uma velocidade bacana, o que vocês acharam do Fuscão, tá bonito? Deixe nos comentários aí, mano, ó, Fuscão, é, eu gostei, ó, o rodão de arre, o rodão de copa, quer dizer, né, o rodão de copa, nós fizemos uma parada cabulosa aqui, o Fuscão chegou, a combosa chegou aí, ó, é nóis, rapaziada, vou ficando nessa, um forte abraço pra vocês, fiquem com Deus, o Fuscão tá com, será que dá pra focar o pneu? Não dá, né, mano, é nóis, valeu, valeu, valeu,